Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de bolo de batata doce Ah, eu estou anotando essa receita também aqui no nosso livrinho, não pode deixar nenhuma de fora Pra fazer o nosso bolo de batata doce, você vai precisar de duas batatas grandes, cozidas A minha tá aqui cobertinha, mas daqui a pouquinho nós vamos retirar e descascar 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 colher bem cheia de fermento em pó 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 3 colheres de margarina e uma pitadinha de sal Primeiro nós vamos descascar as nossas batatas que já estão cozidas No liquidificador, primeiro nós vamos acrescentar os líquidos, os 3 ovos E o leite A margarina As batatas Vamos tampar e bater um pouco Batemos a primeira parte dos ingredientes, agora vou colocar o açúcar Vamos bater novamente Agora nós vamos acrescentando aos poucos a farinha de trigo Vamos fechar E bater Vamos para a última etapa da nossa receita Em um recipiente eu vou acrescentar o restante da farinha de trigo Para não ficar muito pesado no liquidificador O fermento E o sal Agora nós vamos acrescentar ao restante da farinha de trigo Os ingredientes que nós batemos no liquidificador Vamos colocar aos poucos e misturar Olha só Agora sim eu posso acrescentar o restante Fica uma massa muito bonita O meu forno já está aquecido Agora eu vou untar a minha forma com margarina e polvilhar com a farinha de trigo Vamos misturar bastante Para incorporar toda a farinha de trigo, o fermento e o sal à massa A massa fica muito bonita Olha só que massa linda Depois a gente vai ver o resultado final Eu ainda não tinha feito o bolo de batata doce Essa é a primeira vez Vamos provar a massa Boa, boa de sal, boa de açúcar Agora sim Vamos para a nossa forma Minha forma já está untada e polvilhada com a farinha de trigo Agora eu vou colocar a nossa massa Do bolo de batata doce Olha só que massa bonita Bem cremosa Nosso bolo já está pronto Daqui ele segue para o nosso forno pré-aquecido em 180 graus Até que ele fique bem douradinho Olha só o nosso bolo de batata doce Já ficou pronto Agora nós vamos desenformar e partir para ver como ele ficou por dentro Vamos pegar um prato Puxar a forma mais para cá e virar Olha que lindo esse bolo Agora nós vamos partir Vamos novamente virar o prato Coloquei um outro prato aqui porque eu quero que a parte de cima fique certinha Pronto Chegou o grande momento Vamos partir o nosso bolo Olha ele está macio Estava muito cheiroso Olha só Que delícia Deixa eu partir mais um pedaço Deixa eu puxar para cá Olha Deixa eu partir um pedaço Chegou o grande momento A hora da gente provar O bolo de batata doce Não é um bolo que vai ficar fofinho Ele não fica fofinho Mas vamos ver se ele é saboroso Muito bom Prepara Está quente Está quente Está quente E aí Vitória qual é a nota? 10,10 10,10 Então é isso E aí gostaram da receita desse bolo? Eu tenho certeza que sim E se você gostou Você mesmo que acompanha o canal Já sabe Dá um like Compartilha Quando a vez Um recado Receita E toca no sininho Para receber os nossos próximos vídeos Que são publicados Toda quarta e sexta-feira Às 20 horas Ah e tem também Os vídeos extras Se você quiser conhecer mais Sobre o canal Agência de Dicas Visita lá A nossa página do Instagram Que está montadinho Aqui embaixo Deste vídeo E junto com ela Muitas outras receitas legais Então é isso Ficamos por aqui Beijos E até a próxima Fui Tchau pessoal Tchau 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 Tchau